Policiais militares encontraram no início da noite deste domingo no bairro José Estevam uma motocicleta completamente depenada. Os policiais constataram que a moto é um Yamaha Factor YBR 125ED, ano e modelo 2009, placa NLJ 5975 de Jatai, furtada aqui mesmo na cidade no dia 19 do mês passado. Os policiais levaram a carcaça para o plantão da 14ª DRP, onde a ocorrência foi registrada. Ainda de acordo com os policiais, a carcaça da moto foi encontrada em meio a um matinho na rua 8, no setor José Estevam, próxima passarela de acesso à Vila Progresso. Uma denúncia de que dois elementos teriam saído do local carregando duas rodas de motocicletas levou os policiais até a localidade. A polícia está investigando a autoria do furto e tenta descobrir agora quem depenou a moto. Segundo os policiais, geralmente os marginais furtam motos como esta para usarem outras práticas criminosas, depois vendem as peças ou tiram com o objetivo de descaracterizá-las. Música Música Música